Isso é macio sensação, ele consola, é pra tocar no paredão, é pra ação papai! Quando eu tava enroladão, cê me chia de mensagem, Tô de história e reação, me induzindo a sacanagem. Vai! E ela me deixou, agora vê se tu me nota, online solteiro, prontinho pro bota-bota! Prontinho pro bota-bota! Ela me deixou, agora vê se tu me nota, online solteiro, prontinho pro bota-bota! Online solteiro, prontinho pro bota-bota, online solteiro, prontinho pro bota-bota! Online solteiro, bota-bota! Isso é macio sensação, ele consola, é pra tocar no paredão, pagode baiano com o piseiro, esqueça tudo, pressa! Vai! E quando eu tava enroladão, cê me chia de mensagem, Tô de história e reação, me induzindo a sacanagem. Ela me deixou, agora vê se tu me nota, online solteiro, prontinho pro bota-bota! Chama online solteiro, prontinho pro bota-bota! Online solteiro, prontinho pro bota-bota! E ela me deixou, agora vê se tu me nota, online solteiro, prontinho pro bota-bota! Online solteiro, prontinho pro bota-bota! Online solteiro! Segue o trio, motor Isso é hit, é? Isso é brinde, velho Vem comigo Isso é hit, é?